Música 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 Veteranos de Simões Silêncio, desejam sorte e justiça para vocês e integração, pois ser o rei é uma coisa linda e é ser feliz. Assinado, todos os reis, todos os ex-componentes. Fofarra, integração da Bahia. Nome do presidente, Jorge Bartolomeu de Jesus. Nome do regente, Jorge Bartolomeu de Jesus. Cidade, sede Salvador Simões Silvio. Categoria, simples musical com evoluções A. Número de componentes, 110. Data de fundação, 19 de 5 de 84, Simões Silvio. 17 de 3 de 90, veteranos. Número de apresentações ao ano, aproximadamente 50. Histórico. Formada pela União da São Paz, Simões Silêncio e veteranos, ambas sob o comando do regente Jorge Bartolomeu. Com razões sociais distintas, no dia 4 de agosto de 1996, tomaram a decisão de formar a integração da Bahia, apenas para a participação dos concursos, livrando-se de ter que disputar as duas com farras com o mesmo regente, na mesma categoria, musical simples com evolução. E aí vem, para um espetáculo de som, cores, coreografias, a integração da Bahia. E aí vem, para um espetáculo de som, cores, coreografias, a integração da Bahia. E aí vem, para um espetáculo de som. E aí vem, para um espetáculo de som. E aí vem, para um espetáculo de som. É muita migração, esse é o lema da topar integração. Boa noite alagoinhas, peço permissão, conforme a integração da Bahia, para entoar seu repertório e disputar pelo Grupo A Simples, com evoluções. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. 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 O que é isso? E aí foi a apresentação da integração da Bahia. E aí 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 E aí